Tá valendo o chat, como sempre, né? Um olho em cada lugar, né? Um no chat, um no feed. E vamos divertir, hein? E começou bem, hein? O Faven aí com essa dual bereta que tá no meta demais. Ele acaba ficando com 1 de life, eliminado pelo Exit. O Tadson agora vem pra tentativa de troca. Acaba tendo que parar pra dar um reload na USP e foi macerado aí pelo Turfoy e pelo Jota. Situação de 3x3, o MIBR já domina o Bomb Site, só que acaba perdendo a C4, hein? Eliminado o Turfoy, o Jota vem pra tentativa de encontrar alguém. E agora o round complicou. Agora o round complicou pra equipe do MIBR. Opa! Muito rápido, o Jota e o Reni conseguem descontar. Só o Sirson no mundo pra tentar salvar pra equipe da Big. O C4 sendo plantado, um minuto ainda no cronômetro. Sirson elimina o primeiro, olha o perigo. O T4 ainda não foi plantado, o Reni não precisa afobar. O Sirson tentando encontrar um round inacreditável e o tempo tá ficando escasso. Agora vai ter que dar o clique, o Sirson não confiou, eliminado pelo Reni. O primeiro ponto vai pro MIBR. Primeiro tá aí já, já começa com um pistol, meu Deus, já começa com a emoção, né? Ah, ainda tá descado, começa agora a trabalhar essa execução. O Reni tava anti-flash, faz aí a última perfeitola pra que seu time domine. Ele acabou ficando cego e olha aqui, tá atropelado. O Crimbo também foi carimbado aí pela Molotov do Jota. Situação de 4x2, possivelmente a Big já esteja pensando em guardar nesse momento, hein? Com certeza, já é momento de guardar. Tem que sair o quanto antes, inclusive, pra não perder. Tem que achar umas posições boas, né? Se puderem dar as mãos aí, o Fabinho e o Tabson, pra poder guardar. Mas mais um pontinho da MIBR. Coletando ali pelo meio, a equipe do MIBR vai bater de frente. O Jota acaba indo de base, ele vai tentar o repique. Vai ter pressão agora, pegando o Info, aqui na Bay, eliminado pelo Quito. É um round favorável agora pro time da Big. O MIBR voltacionando aqui pra A. Região que tá completamente dominada já. Só de cara, tem o Tabson por aqui. Só coletando toda a Info. Tem que abrir muito... Não teve como. Logo no Strayfield foi eliminado o BRN. E o Tabson agora... É um round que você perde aí por pouca coisa, né? Alguns avanços solitários da MIBR, de sua vez. Eles estão dando esses piques, né? E tem dado certo, principalmente na rampa. Fala, galera. Beleza? O que que fala? Aliás, tô aqui no começo do vídeo. Só pra apresentar a vocês o SescoFest, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEAS. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site. Mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEAS e utilize também o link. Sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto, galera. E bora pro vídeo. A gente consegue arrumar ali no Lank. Ele que tá lá pro bom site também. Já recua, baixa e retirada. Os jogadores que estavam aqui pela rampa, sabe assim? Pode tentar marotar aqui, né? Smoke, explotado. O Jota perde a C4. E o Thornton sabia que tinha ajudado por aqui. Ele não encaixa os disparos no 4x4 agora. No MIBR. Tá começando a ver o cronômetro ficar perigoso. 20 segundos apenas pra tentar colocar a C4 no chão. Boa eliminação do Turtle. O Crimbo tá marotando pelo cimento. Ninguém tá olhando pra ele. 10 segundos. Não vai ter plant da C4. E aqui é round da Big. Meu amigo. MIBR. MIBRZ. É, infelizmente, MIBRZ. Não tem que falar, né? A Big aí jogou muito bem esse domínio da rampa novamente. Continuando a tentativa de ganhar espaço. Abertura. Aqui um pouco na descrição. Garante. Aqui um pra cima do primeiro. Levo o Faven na rebarba. E olha o espaço que o MIBR tem pra trabalhar agora. Só precisa dar um clear na área do amarelo. Justamente o espaço onde o Jota tá indo bem no sigilo. Acabertando. Aí a Flash. E o Cerson permanece, hein? O BRZ já tava no bombe. O Cerson tentou fazer a pintura. Eliminado 3K do BRN nesse momento. 3x2. O round ainda positivo pro MIBR. Mas não tão fácil quanto tava outrora. A vantagem é que o Turtle já ganhou o Bombe Sight também. O Exit tava até pelo buraco já marcando ali o Quito. No 3x1. O Crimbo até pode tentar. E o Fabuloso falou assim. Carimbo. É ponto do MIBR. Beleza. Carimbou aí. Então o ponto e o carimbo vai de novo. Carimbando a cara do BRZ. Quito. Aqui pelo Bombe Sight. Teve o Molotov pra cima dele. Completamente pressionado. O jogador. Mas o Tab sempre oficou muito. Teve 3x4 do Exit. 3x3 agora no round. Faven ainda marotado. Mas o Jota foi mais rápido. Excelente. Abate o Jota. O Rene acaba errando o disparo. Tenta voltar aqui pra área de segurança. 50 segundos pra trabalhar o time do BBR. Cerson. Recua completamente. Já vai pensando. Falta o gasolina. E no Cerson nesse pixel. Acabe errando o disparo. Excelente. Porque agora. Tem plus de C4 no limite do tempo. O Quito. Vai tentando cravar. O que é o Ota. Demorou. Mas na penúltima bala encaixou. Agora o Exit. Não. Segura o Expresso. O Rene. E o Rene tava olhando. Pra monitor do companheiro dele. Nossa Rene. Que. Do primeiro disparo. Foi muito bom. Mas no Cerson. Chama no Clutch. É o terceiro contra. Agora o time do MBR. Rene já vem pro plant. O Crimbo. Agressivou. Agressivou. Veio pra cima. Acaba caindo. O Rene. O Exit. Segue. O mesmo destino. É só o Jota. E se ele abrir ali. Vão ter três jogadores olhando pra ele. O primeiro foi de base. Quase tirou. Ele tirou o plant. Nossa. Ele chegou a tirar o plant. Se não fosse. O JWP. O BRN. Pode abrir na mira dele. De Tec9. É exatamente o que acontece. O Jota veio pra trade. A abertura rápida do Jota permite. Ainda uma sobrevida aí pro round, hein? Cerson. Volta a gravar no Pixel. O Turtle. Vai tentar o patinete? Será, C? E olha aí. De novo. Não olha o cimento. Não é possível. Não é possível. Não olha o cimento. Exite. O último guerreiro solitário. Não tem tempo pra trabalhar. Apesar de ter conseguido essa eliminação. Vai guardar. Tá 47. Aqui é 7x5. É, 7x5. Mais uma vez. Pode surpreender os jogadores. Não tem marcação. Cerson já teve leitura. Leitura do Cerson. Ruxpano. Na pistola. Quase que ele finaliza. Quem garante é o Crimbo. Pra cima dele. Healy e Turtle agora. Vai passar o round. Um minuto pra trabalhar. C4 dropada a favor da equipe da Big. Tá na boca dele. Já todo mundo chocando a C4. Olha aqui. E o Tavis ainda vai dar a volta pelo meio. Pra poder surpreender os jogadores. Ali pela escada. No meu coração. O carinho de vocês é imprescindível. Pra gente fazer um bom trabalho. Vocês viram o disparo do Favim agora. Aulas de AWP. O Turtle até pode conseguir recuperar a C4. O Turtle já tá pensando pra frente. Quase que tem meu encontro aqui. Será que o Crimbo viu? Eu acho que o Crimbo viu, hein. Ele sabe. Ele sabe. Deixa a C4 plantada. Não deixou. Não deixou. Ai, ai, ai. O oitavo. O que você trabalha? Que a gente vai te dar umas dicas aqui no modo rádio. Maravilha. Olha aí, Tavis. Em first kill vindo pra equipe da Big. Era tudo que o brasileirinho não precisava nesse momento. Olha aí. Olha o BRNZan também indo de solo. Apenas o Reni, Exit e Jota pra tentar puxar o round de volta. Ligue muito bem postada agora pra trazer esse décimo primeiro round. O Jota já dando a volta pelo meio. Eliminado pelo Quito. E aqui é 2x5. Aqui não tem mais round. É o décimo primeiro ponto da Big. Pistol vai pra eles. É, o pistol já é deles. Agora até a questão de tentar salvar esse defuso aí no N. E também, talvez, guardar esse colete do Exit. Não tem muito o que fazer. O colete já tá quebrado, inclusive. Nem isso. Já foi mais um pro Faven. Meu Jesus amado. Foram 4 HRs aí da equipe da Big. E ele, acho que viu, hein? Não viu. Não viu. Agora viu. Agora viu. Vazou inteiro. Opa, pulou. O Quito por ali, ele mandou um pulinho. Só que fica pressionado o Tampo. Pede ajuda já do seu companheiro. Atrás do Able J. Não é possível. Nossa senhora. O Tapsin sobreviveu com 6 de Lais. O Exit não teve sucesso na trocação. Mas o Jota. O Jota veio abrindo com tudo, hein? Agora sim, o Tapsin vai de vapo. E o Cerson tentando aqui pelo gerador pegar uma eliminação. Acaba tirando a cabeça. E é perdido pelo Jota. Roundaço dele agora. Dramática agora o time brasileiro no seu mapa de escolha. Todo round agora é essencial pra que a gente continue construindo esse que tava sendo um bom lado. Você tem que apertura. Que apertura do Turtle de respeito consegue colocar aí um jogador no solo. Ele também traz o abate pra cima do Tapsin. Olha o BRN. Olha a maratada. Ele viu já o jogador passar. Viu? Ele viu. Não sei não. Ele, eu acho, que ele avisou pro time que na hora ele comunicou. Ele não tá olhando. Mas ele não tá olhando, de fato. Eu tô achando que ele não viu. Ai. 4 por 3, hein? Ai, ai, ai. E olha o Fábio. Surpreende todo mundo. A comunicação desse momento deve ter sido de... Meu amigo, tu não viu o cara? Tipo... Ganharam, mas não vi, não vi nada. Foi timing. O jogador não se importa muito com a lei. Olha o Jota. O Jota tá bem posicionado. O problema é que nada é mais perigoso do que... Nada é mais perigoso do que o Jota de M4 P5. Tem que tomar cuidado com o armamento da equipe da Big... Sabe, você foi de Vapo. Poxa, quem eu vim a favor do MBR. BRN em placa mais uma. A smoke não é parede pra eles. Não vai ter parede pra gente, Reiko. Exatamente. O BRN de novo, né? Ele vai fazer CTR, vai fazer CTR também. E eu vou te falar que o clima aqui no chat voltou a ser de esperança, hein? O pessoal já tá bem animado. O Corona falou que acha que dá pra ganhar. Não tenho certeza, mas acho que dá. Sublime pediu, pelo amor de Deus, um zika. Vamos lá. É um 4x3 ainda, gente. É um 4x3. O Renny deu uma puxada. Mas não consegue a eliminação. O Cerson vai na mira dele. E o Renny até deu uma mastigadinha ali. Sabe que jogou bem demais nesse lance. E criou um ponto 6 de life. Conta 3 jogadores. O Renny tá brincando com ele ali pelo cimento, hein? Sabe que barulho, hein? Tem certeza. É o Exit que finaliza 13x11. Que tranquilidade. Um round. E teve o quê? Molotov pra lá. Molotov pra tirar o jogador. E deu certo. A equipe da Big agora tem a vantagem numérica, mas não tem a vantagem no cronômetro. Essa flash pode ser sem a diferença do BRN. Leva apenas um jogador. E a Big agora continua a fazer o avanço. Renny cravado no pixel. Novamente fica sem smoke. Já gastou tudo que tinha a equipe da Big. Se não plantarem esse smoke agora, não tem outra. Exit. Boa, mandada de mir. O Crimbo fica com 7 de life. E o Renny... O que é isso? Na fumaça e contra kill. E o Crimbo vindo pra cima dele. Eliminado pelo Torto. O round vai ficar com o BBR. 13 a 13. Que round. Nossa senhora. E tá. Olha a movimentação do Torto, hein. Foge da primeira flash. Acaba ficando cego na segunda. Abertura do Kito foi perfeita. E não teve trade. O Exit ainda permanece ali pelo gerador. Tentou jogar algumas granadas. Vai pressionando os adversários. A equipe da Big com os 5 vivos. Apeda do Kito tá muito meado. Agora sim, abatido. E essa kill é importantíssima pro BBR poder continuar sonhando com o round. Jota dando a volta no gerador. Vai buscando o adversário. Ele viu o primeiro. Sabe que podia abrir o Crimbo completamente cego. Só segurou o pixel. E conseguiu essa kill. Vai dando o primeiro clique. Eliminado o Exit. E aqui... Aqui tá com cara de 14, hein. BBR, ele só já para dar o reload no M4. Vai abrir na mira do Faven. Abatido. O Renny já pode guardar a WP. Porque o 14º ponto da Big demorou. Mas veio. É. E agora foi a mudança de ritmo que entrou em jogo. A mudança de olho. Pra ver se o jogador vai tentar jogar um pouco avançado. E o Exit nesse pixel pode fazer um bom bait pro Turtle. Chuva de utilitários aqui pelo escado. Kito leva. O Exit podia ter jogado o primeiro Reiko. Com certeza. Com certeza. Complicado. E a Big tava esperando. Eles fizeram a mesma flash. Eu acho que não ficou certo o player. Então... Não, não ficou. É complicado. Realmente complicado. E a Big já tava esperando esse avanço. Não tinha acontecido antes. Tava esperto. Nossa senhora. Aqui... Aqui é match point da Big. Aqui é match point da Big no nosso mapa de escolha. Apenas o overtime nos importa, Reni. O Reni tá diferente? Você viu o Reni louro? Olha o Jota. Calmou, calmou, calmou. Olha o time do MBR querendo puxar essa rodada de volta. Tem uma flash ainda pra empurrar os players. Eles vão fazendo um pezinho tentando pegar um pouco mais de informação. O Jota não encaixa o spray. Ai, ai, ai. Foi muito perto. O Reni ainda tá bem posicionado, hein? Surpreende. Mas acaba dando o primeiro disparo. Agora o Kito... O Kito tá com o round na mão. O Kito tá com o round na mão. O Jota ainda chamou pro 2x2. Mas vai ser eliminado o Reni aqui pelo Kito. O Kito na virada chama a eliminação pra cima do Kito. Fica só o Sirson ali pela rampa. Não tem round. É 14x14. Isso não existe. O que foi isso? Agora é pra falar os bips que quiser. Jogada do jogo, realmente. Jogada do jogo fica bonita, né? A play do jogo pode ser assim. Olha aí. Olha o problema. O Kito trouxe o primeiro, mas o Turtle conseguiu treinar. Permanece aqui o Turtle. Então já se posiciona um pouco mais avançado pra tentar coletar. A gente conseguiu salvar um round de 2x4. Reni. Reni. Elimina o Sirson. O Favim. Vai buscando o Bazel Jota. Quem ganha a trocação. Olha o round. Tá, a Bissan acaba derrubando um, hein? É 2x2. Virou um wingman por aqui. O Rimbo vai surpreender aqui pelo pilastra. Olha o Rimbo. Olha a abertura que ele faz. O Reni segura o primeiro. Eliminado agora o Reni. E o Tuxem salva no Clutch. 15x14. Matchpoint deles. 29, ó. Porque ele ficou com 0 dólares. A MP9 é 50 dólares mais caro do que a UMP. A UMP é 1.200. A MP9 é 1.250. Por conta disso, ele foi na UMP. A UMP já brilhou. Dois abates na UMP. O Turtle. O BRN Zan ainda conseguiu. Maquiou também. É um 4x2. A vantagem é da equipe do BBR. Cribo dando a volta. Vai ganhando agora. Todo espaço aqui da pilastra. O Simpson leva melhor pra cima do Jota. Não pode desandar esse round. Evite. Eliminado. E é novamente. E a C4 fazendo o tique, tique, tique do desespero. O eliminado BRN é tudo nas mãos do Reni, que também vai de solo. 16 a 14 foi por muito pouco. Mas o mapa fica pra Big. E olha aí. Olha as eliminações encaixando. Boa bereta brilhando. Tanto nas mãos do Turtle quanto nas mãos do Evite. Só que o Kito fez a passagem lá pro Bombe Sete da Beija. Coloca a C4 no solo nesse primeiro momento. Opa, mais um. Tem que gostar da Big. Agora vai tentando segurar esse Afer. O Kito erra. O primeiro disparo, mas encaixa. O segundo não imaginava mais o jogador. Eliminado. E R tem que concretizar do ponto. Fica com a gente. Parece interessante agora pro time da Big. Passagem sendo feita lá pro Bombe Sete da Beija de novo. Parece que encontraram uma brecha aqui na defesa do MIBR. E estão explorando muito esse Bombe Sete. Três vezes a C4 sendo plantada por aqui. Favim e Tabson fazem um pouco da limpeza. Exite. Segurando o spray. Não consegue. O Turtle no X3 já pode guardar essa fama. Mas não tem round pro MIBR. É a Big encontrando o primeiro ponto. Round um pouco mais lento. Estou sem gravada agora. E olhei. Olhei. Ah, não. Meu Deus. Foi mais ou menos a mesma kill que o Henry aplicou. Só que dia WP lá no... Na Vertigo. E agora ele tomou, né? Porém, o Kito fica com 5 de live. Tem só ele e o Sirson. Pro restante do round. De 20 segundos pra trabalhar e ia ser com a tropada. Equipe do MIBR. A não ser que o Kito faça um milagre ali pelo Cat. Aqui eles guardaram. É, eles guardaram. E antes que já vá embora, né? O ITV. Muito obrigado. Pelos comentários aí. Muito obrigado pelos elogios. Deixa a gente muito feliz. Faz a gente querer fazer cada vez melhor, né? O nosso trampo. Muito obrigado. E bom trabalho aí pra ti. Exatamente. Se a gente conseguir fazer esse ponto. O Kito já ganhou terra. O Exit tinha estreifado por ali. Pega um pouquinho de informação, mas já recua. E o Henry com essa kill em cima do Kito. Pode já tirar a cara. Exatamente o que ele tá fazendo, inclusive. Exato. Muito bom. Adulto. Henry que é adulto. Adulto aí. O Henry que eu tava lendo do comentário do caos aqui. Pera. Não existe plural de nome próprio. Não existe duas Vanessa. O que existe é duas Vanessa. A não ser que as duas chame em Vanessa mesmo. Beleza. Não sabia. Sempre falei em Vanessa. A agressiva não consegue progredir muito bem. Tem que vir pela rampa. Tem jogador do MIBR esperto pra essa movimentação. Tanto o BR e o Nivan dentro do bombe como o Jota. Olha aí. O Jota pelo vidro. E round favorável agora com o MIBR. Grimbo tenta eliminar o namorado. Não tem round. O Cerson pode guardar porque é 4x1 aqui. 4x1 realmente. Ali é Tachil. Tu viu, né? Não vou chamar atenção. Pro que tá sendo dito ali no chat. Só vou dizer que o Renny pegou uma eliminação pescado. Logo na sequência o Faven conseguiu trazer de volta. Agora é um 4x. Opa. Eu ia falar que dava pra te amar um pouquinho. Mas o Jota sendo eliminado agora. O Exit com 6 de live. O Exit bem meado, como tu já tinha dito. É bem difícil até porque vira uma bagunça. Não tem mais informação. Pode ficar em qualquer lugar. Abriu na mira do Cerson. Vai pra 2x100. O Exit vai ficar com 2x800. 2x600, na verdade. É. A grana curta por aqui. 7 em 4 jogadores AWP no Cerson. E do lado do MIBR a gente tem M4, MP9 e fama. Expressão em tema do Renny. Segura o primeiro. Garante o segundo. Podia ainda marar a mira pro terceiro. Mas foi aqui nesse bom site. A gente tem 3 flash pra trabalhar a equipe da Big. Eles estão abrindo na mira. Agora sim, vem a primeira flash. Eliminado. Tanto o Renny segura. Consegue colocar o 4x2. A vantagem permanece com o time do MIBR. Tabe assim. Vai mirando. Eliminado o Pelisic. E é só o Cerson no mundo nesse momento. O BRN Zan já indo pelas costas. Pode garantir o ponto. Agora o MIBR. É só não vacilar. O BRN Zan não viu. Não sabe do player que tá por ali. Olha o timing. Olha o timing. O Favim viu. O BRN totalmente pego de surpresa agora. A comunicação do MIBR vai chegar à conclusão de que tinha uma brecha no bomb site da B. E essa brecha permite não só que a Big plante, como que plante no 5x3. Vantagem claríssima pra eles. Pode surpreender o Tórtel, hein? Ninguém tava marcando. Leva o primeiro. Manda a mira pro segundo. Tórtel já se reposiciona. Nossa. Agora tem uma flash e ainda fica muito cego o jogador. E o Tabsen vindo aqui pela frente da Dumbledore. Então desse Tórtel vai ter leitura. Acaba perdendo a exit. O time do MIBR abre de lado. É só o Rene no 1x3. Round complicado. Quase impossível pra ele. Porque o tempo da C4 já tá chegando na etapa final. Mais ou menos 15 segundos aí no cronômetro. Ele pode tentar ir direto. Não, não pode. Não, não pode. Tem um jogador muito perto. Ele deu o primeiro clique. Tentou garantir o abate. E vai tirar a arma. Vai tirar a arma do Simpson. Ainda puxou a faca. De qualquer forma. É o terceiro. E até agora nada, né? Tomando rush. E olha a quantidade de granadas que foi jogada. O Tórtel acaba sendo eliminado na Molotov. Fica apenas o exito. E o Rene. O Rene conseguiu chamar de volta, hein? Chama pro 2x2. O round foi muito rápido. Mal do tempo de ver o movimento dos jogadores. T4 agora sendo plantada. Tá sem o F-Smoke. Pra poder recuar aqui pra Metal. Pra Breaking Bad. E o Rene tá na eliminação. Olha o Crim onde tá. Olha o Crim onde tá. É só ir direto. Já passa a cal. Passa o round. Que o oitavo é nosso. A primeira metade tá bom. E agora o MBR pode tentar aumentar mais ainda a vantagem. É só tentar ganhar o round subsequente. É, agora a gordurinha, né? Tentar tirar o extra. Garantir mais pontos. Quanto mais, melhor realmente. É um mapa um pouco mais CT. Então o nono round geralmente é o que se espera. Mas o oitavo já encaixou. Por que não mais? E esses dois players avançando no rádio dessa vez eu gostei. A MBR não pode jogar sempre sem informação. Funciona até certo ponto. Só que se a Big começa a identificar isso e eles já identificaram. Chega um momento que eles começam a fazer play de contato. Começam a avançar fora. Começam a avançar a rampa sem info mesmo. Porque eles sabem que a MBR tá jogando muito, muito recuada. Perdendo os bombsites. E isso acaba dando muito espaço. Agora deram uma avançada. Deu certo. Round armado agora da Big. Ele tem a WP no Sirson. Esse planche da C4 favoreceu aí que eles refidessem a compra inteira. Apenas com um pouco de prejuízo na hora de comprar os recursos, né? As granadas aí. Disparos sendo perpetuados pelo tablet. Ele não imagina o pixel que o Jota tá, hein? O Jota tá muito perto da zona de perigo. E é um round um pouco mais lento agora por parte dos terroristas. Agora, seu tablet, quem vai olhar? Tô achando que ele vai olhar, hein? Será que não vai? Difícil não olhar. Será que não vai? Ele virou pro lado. Não olhou. Não olhou. Foi punido pelo Jota. Já sabem agora do posicionamento dele. Acaba sendo carimbado pelo rival. E o Kito já efetou na passagem pelo Secret. E o Turtle avançou pela casinha. Ai, ai, ai. 4x2 de MBR agora. Precisa tentar puxar essa vantagem, né? E muita gente pode se questionar por que que avançou nessa situação. Tá na desvantagem numérica? Você tem que tentar puxar a vantagem de volta. Porque pra depois da retake, tendo a menos, é muito difícil. E o BR, ele conseguiu deixar o round um pouco mais possível. A Big já recupera a C4. Voltando agora lá pra A, onde tem o BRN super avançado. Para a mira BRN. Para a mira BRN. Parou a mira. Parou a mira eliminado pelo CIR. Então é só o Exit. É, segurança tinha que ser 14, né? Beleza. 15 a 0. Mas, assim, 9 rounds é o que se espera, geralmente, né? 55%. Novamente, execução rápida pro Bombsite da Aron. Contava com o Turtle em cima da casinha. O Exit abrindo como um herói agora por trás do Bombsite. Pra eliminar mais um jogador. Olha aí. 2 kills na conta dele. 3 kills na conta do Exit. Pode dar o Exit agora do Bombsite. É ponto do BR. Com certeza. Esse posicionamento da Big é bom. Mas estão em desvantagem de armamento, né? Vamos ver se a BR não demora muito também. Hum, olha a abertura do CIR. São o Crimo também trazendo aquele abate que tava me preocupando pra cima do Turtle. Só que o Exit lá no Bombsite da Aron. Agora eliminado pelo Duto. Deixa no Ux1. É o Reni contra o Favim. Favim contra a Reni. Deu um clique na C4. Favim tentou na abertura na porta. O Reni tá indo direto. Segura a mira. Garante o ponto. É o Reni no Defuse 10 da Silco. Ótimo. Aqui na mão do Favim. Vamos ver se vai encaixar também. Quanto encaixou no BR. E avança aí. É rush. É rush por parte do MIBR. O Favim encaixa a primeira eliminação. Mas é 3D de uma sequência. Round favorável pro MIBR nesse momento. O Favim já cai lá pelo Cat. Será se... Não. Tão voltando por aqui. Achei que pudesse querer guardar já de cara. Mas não. Aproveita a flash. Tira a arma já do BRN. É um 3x3. Big ainda tentando trazer esse pistol pra casa. Se são o Jacai ali pelo ar-condicionado. Vão voltando os jogadores. Tentando uma brecha pra trabalhar aqui pelo Smoke. Que parece que não deu muito certo. O primeiro contato. É... Olha... Vai ficar bem difícil esse retake. Nem sei se... Pois. Pois. O ponto é nosso. Aqui é 11 pro MIBR. 11 é 5. Tá vendo aí a questão da utilitária? Pra pessoa que não entende. E todo mundo fazendo aquele colete 1, né? No pistol. Mas olha a diferença em fazer uma smoke. Uma smoke acabou com o retake. O que é isso? Trocada justa aí, né? Vantajosa pra gente. Os chat estão falando, hein? Cuidado. Olha o disparo que o Sirton pegou. Ele deu um passinho. O famoso passinho do Romano que ele deu por aqui. A equipe do MIBR aproveita muito bem. A 5-7 do Cripo não carimba. Mas a do Faven pegou, hein? Eliminado o Reni nesse momento. Esse negócio tá deslufado. O MIBR ainda precisa recuar. Pra trazer a lancheira pra dentro do bombsite. O Faven consegue desviar das duas flechas que vieram na direção dele. Sabe o posicionamento dos jogadores do MIBR? Olha aí. Tá muito ruim. Tá muito ruim o posicionamento agora pro MIBR. E é pressão em cima deles. A 5-7 clicou no primeiro. O BRN é treinado logo na sequência. 2x2. Um round proibido vindo pra Big. Olha o perigo que o MIBR tá passando. Exit. Em cima da montanha pode ter dado timing. Pode ter dado timing. Aqui o demorou pra encaixar. Mas consegue a eliminação. É tudo nas mãos do Tabsen. E ele tá chocando a C4. Tem que jogar junto agora o J e o Exit. Podem encostar o boneco. O Tabsen já tira o time dele de campo. Vai dar um pouquinho de espaço aí pro MIBR trabalhar. Desce. Aqui bem no pianinho. O miolo. E o tempo ficando escasso. É o que eu tinha falado. Eu tinha que tomar cuidado com o tempo. O Tabsen e o MIBR no primeiro já tira a cara. Pode tentar puxar a eliminação pra cima do J. O J coloca a C4 no chão. Vamos ver se ele vai dar o timing. Aí o vilão não é possível. O J deu ali a pontinha da arma. Ficou estrifando. Tá mexendo. Tururu. O Cerson dá de olho. Na maciota consegue trazer essa kill. Tá na vantagem agora a equipe da Big. O MIBR pode executar pro bom mensagem da A. O Exit tava na mira do Faven. Mas não teve eliminação. Por enquanto o round é favorável demais. O que ele tá jogando não tem. Não tá escrito. Ainda tá numa situação desfavorável. Ih, olha aí. Olha a tranquilidade com que o Crembo finaliza o round. Pode colocar na conta dele. O ponto vai pra Big. 13 a 7. Ele já sabe que não é o Mezek pra B. Pra A. Perdão. Já sabe que não é. Por conta disso. Boa kill que o Exit traz. Ele não vai imaginar o Cerson ainda naquele pixel. E olha o posicionamento de mira cruzado. O Crembo segura 2. O Tapsen querendo pegar a eliminação pra cima do Rene. A abertura feita por ele. E não teve o que fazer. É o BRN no 1x3. Já tem inclusive um dos jogadores da Big. Voltando pra marcar aqui a região do Duto. Cerson elimina. 13 a 9. Não foi conseguir fazer uma tática eficiente com isso. Porque muitos times tem aí. Olha aí. Olha aí. A Frischkever é a favor. O Rene engole. O Crembo aqui na Big. Opa. Eliminado. Tá vindo o Cerson. Olha o round que o MBR tá aplicando agora. Só o Favio e o Kito. E eles já tão quitando do round. Eliminado. E novamente o tempo ficando escasso. Vamos, MBR. Que isso. 15 segundos. Não tem entrada ainda pro Bobside. A gente perde o Rene ali pela garagem. O Exit acaba conseguindo a eliminação pra cima do Cerson. Só que como que vai plantar C4? Tem que clicar imediatamente. Não tem clique. Não tem ponto. A gente só tem um miolo nesse momento. É, e pouca granada, né? Flash pra cara do Crembo. Ele segura. O Pixel consegue a eliminação pra cima do rei. Ele já se posiciona. Ai, ai, ai. Esculpado. Crembo. Passa o seu primeiro jogador pulando. Agora tem um smoke. Mas o Exit não consegue fazer a passagem. Erro de disparo. Dá uma sobrevida porque aqui é o 2x2. Já vai voltando agora pelo Duto Player. Será que vai estar esperando? O que tu pode fazer a abertura bem na hora do plant. É, exatamente isso que ele faz. Mas o Torton segurou. O Torton segurou. 10 segundos pra trabalhar. O Cerson tá lá do outro lado. C4 vai ser plantada. É, tentativa de retake agora. É, tão quebrado. Mas ele sabe onde é que tá o Jota. Ele sabe. Só sabe. Sabe o posicionamento, viu? A arma. Garante a kill pra cima do primeiro. Torton tem que ter paciência pra jogar. É o Sirton no clutch. Décimo primeiro round pra Big. Foi muito no detalhe. Nossa senhora. Muito cruel, basicamente. E aí complica pra MBR. Vamos ver se isso consegue encaixar de uma vez. Pouca granada só. E tentou o profile pra que o Exit traz a first kill. Essa é a first kill que tava faltando, Reiko. Essa é a first kill que tava faltando. Ai, meu Deus. Complicado. O problema é o Jota, ó. Como é que o Jota sai dali? Pro Jota sair? Ó. Ele conseguiu fazer o Sirton errar um disparo. Isso é ótimo. Justamente pro Torton parar a mira e trazer essa kill. Balaça do Tartaruga. Que chama pro 5x3. Vantagem numérica larga agora pra que ele tem MBR. Não pode vacilar o Jota. Já viu a arma do primeiro jogador. E a passagem dos seus companheiros tá sendo lá. Muito perigo agora. O econômico já tá garantido praticamente até o final. Se preciso for, né? Vamos ver se eles conseguem garantir o décimo sexto quanto antes. Mas gostei da MBR. Tava numa posição muito ruim. E tá aqui na boca da terra. Pode fazer a entrada nessa região. Tá com essas execuções. Aqui pro MomSite. Balaça do Tartaruga. A mira duríssima que ele tá apresentando por aqui. E o Sirton. Aqui pro Luto Falso. Segunda. Dois jogadores eliminados pelo Rene. Dois x2 nesse momento. O Krimbo tava vindo pelas costas. Ele perdeu o timing, hein? Perdeu o timing. Acho que ele não sabe do Exit. Será que sabe? Não sabe. Agora a passagem, olha o Krimbo. Olha o Krimbo. O espotado Rene. E o Exit com 10 segundos pra trabalhar. Não tem o que fazer. É round dos vilões. 15 a 13. 15 a 13. Que round próximo. Eu senti aquele... Pode tentar entrar no Bombsite pra colocar C4 no solo. É o último armado deles no tempo regulamentar. Se não plantar, pelo menos aqui, a volta vai ser sem dinheiro. Fica muito cego o Tapsen. Depois de fazer a primeira kill. O Sirton lá pela rampa. Elimina o Jota e o Tapsen. Vai propitando. Só o Exit no mundo. Longe demais da ação. Já vai guardar a K47. O round é da Big. Aqui é 15 a 14. O Big está vindo pelo Secret. A passagem deles vai ser por aquela região. Só um jogador pela rampa. O Reiko está até respirando pesado aqui. Nakal desesperado. Pra saber se o MBR vai trazer esse ponto. BRN. Balança de Tech9. Eliminado na sequência. O Sirton errou o disparo. É um 3x3. O tempo está ficando escasso. Está ficando raro o tempo. E pode ser um ponto no MBR. Duas eliminações do meio de cada lado. O Tapsen vai tentar fazer o defesa direto. Não deu clique. O ponto é nosso. Não é possível. Não é possível. O Jota só vai te desesperar. De 6 a 14. O mapa da Nuke vai pro MBR. Os jovens hoje em dia. Olha o dano. Olha o dano que foi administrado por aqui. Tentativa de split pro bombe-satizar. Completamente frustrada. Já tem que ser 4 tropeado. Existe. Ainda tenta resistir bravamente. Mas foi eliminado pelo Tapsen. O ponto. Muito bom da Big. E agora é uma entrada pro bombe-satizar B. Com o Jota fazendo take pelo fundo. Que bombe-sego o Kito. E também o Faven. Só que logo na abertura eles conseguem ir eliminando um por um. E a casa do MBR já caiu. Fica apenas o Reni com a K47. O Jota que estava lá pelo fundo. Vai se juntando agora pelo meio. Vai tentar cortar um pouquinho da rotação. E favorecer ainda o restante. Pra tentar surpreender. Mas o player da porta estava muito, muito cravado ali. Não teve dificuldade nenhuma. Acho que foi o Faven. Calvo aqui na Gaulete TV. Na verdade é o contrário. É cota pra não calvo. Exatamente. Eu sou a pessoa que tá aqui com uma reserva de vaga. Turtle traz essa eliminação. Acabou perdendo já o Jota no começo do round. Tentou mandar a mira ali o Kito. E acabou sendo amassado pelo Turtle. O Turtle já se reputou. Nós estamos voltando agora pro bombe-satizar. Temos uma WP em mãos. BRN muito perto do Faven ali pelo meio. Oportunidade do MIBR de tentar trabalhar aqui pelo fundo. Se fizer, vai bater de frente com o Simpson. Precisa isolar esse jogador. E a gente tá vendo as granadas sendo jogadas pelos dois times. Smoke de passagem pro CT. Molotov. Que isso? Que abertura do Turtle. Eliminado o Simpson e o Thompson. Que vem na tentativa de fazer a contenção. Leva ou não leva? É o Rennie que garante. Fica apenas o Faven. Longe demais. Já aguardando essa M4. Primeiro ponto do MIBR. Repentou. Fica ali pra A. Agora é um split. Já tem um posicionamento bom. O Kito não precisa pedir flash na própria Mirona. Ele abre o BRN. Vai de solo. Ali pro Cerson. E o Jornal segue o mesmo destino. 1x1. Os jogadores do MIBR caem. E é 5x1. Que round. Que loucura. Eles tiveram que o Faven no final existe. E o Rennie tá miado já. Foi tagueado aí o Rennie. O BRN também vai caindo nesse comecinho de round. O disparo errado do AWP da equipe brasileira. Agora o Turtle tentando ganhar espaço pelo fundo. Desvia da Molotov. Não pega. Não pega a bala. Não pega a bala na Dance 2. Tudo a favor dos caras nesse momento. Tá tudo dando certo. O que é isso? Abertura do Jota ali pelo azul. Rennie. Tá cravado no pixel. Perdemos o Evite. Perdemos o Rennie agora. É tudo nas mãos do Jota. 1x4 pra ele. Não teve como. 8x1. A Big já tem a primeira metade do bolso. Em apenas 9. Ah, dos dois você tem que jogar com a aposta. Deixa um jogador ali pelo fundo. Vem o Kito avançando pela varanda. Tem que tomar muito cuidado. Olha a festa. Olha a festa que o Kito faz por aqui. Não é possível. 4K do Kito. 10x1. Nossa, que abalo. Que abalo. Que avanço. Já tá pelo azul. Tentando chamar um pouco de atenção aqui do fundo. Ele tá mantendo a atenção de 3 jogadores. O Faven ainda tá pelo meio. Pode fortalecer o trabalho do Kito. Que acabou sendo obliterado. De Mc10. Mas olha o Faven. Olha a tranquilidade com que ele faz esse abate. Deixa uma Molotov. Atrás um pouco a entrada pro bomb site. Ele pode querer sua kill, hein? Se quiser demais, pode ser um problema aí. Exatamente. BRN pune o jogador. Finalmente. Vamos acompanhar como é que vai ser o retake da Big. É 5 que deu ali. O BRN lucrou. Fica só o Exit. Já perseguido. Meu Deus do céu. Não é possível. No bolso dos caras. Eles já não precisam mais se preocupar com a economia até o final dessa primeira metade. Lembrando que faltam só mais 3 rounds. O Faven olha a segurança. Olha a tranquilidade com o que ele abre pra fazer essa kill. É o mapa muito forte da Big. Mas também é o mapa muito forte da Dust2. É, eu... E aquela questão, né? O Cilson novamente é a maior questão. O problema é o Quito vindo pelo fundo. O Reni tava cravado por ali. Mas agora tá olhando a varanda, ó. Voltou a olhar. Acaba sendo eliminado. O Jota no 1x2. O Faven tentou no pulante. Acaba não conseguindo muito sucesso nesse primeiro contato. A flash foi muito boa. O Jota no disparo cego. Vai ser o espado. E aqui é 12x1, família. O Cilson tá gastando todos os utilitários por aqui. Olha como ficou cego. O Reni acabou abrindo na mira do Cilson. E o fácil que ele traz nesse momento. O Turtle também passando ali pelo meio. Ai, ai, ai. O Jota mesmo destino por aqui. Só o BRN que tem uma história um pouco diferente ali no bom site da A. Acaba sendo eliminado pelo Tadson. O Exit. Última esperança. Nesse 1x4 em que o BBR se encontra. Quem possa ser 4, tem 50 segundos pra trabalhar. Mas acredito eu que ele nem tente esse round. A gente soca. É. E o Cilson vilãozata nessa partida. Novamente ele trazendo a presquil. Tadson também. Profitando. E o round ficou tranquilo aí pra Big. O BRN teria que fazer um Ace Clutch. Consegue levar dois jogadores. Existe um mundo, hein? Existe um mundo. Só que ele virou pro lado errado. Eliminado pelo Favio em 14 a 1. Inclusive pra tirar os jogadores dali. O Turtle exporta. Sabe que essa bola pode ter vindo do fundo. Por conta disso, ele não se compromete. E olha o Jota. Olha o Jota. Jota. Não, não. Que pecado. Mas agora a bala encaixou. Agora a bala encaixou. A do Turtle também pega. E o round favorável pro MIBR. Passagem tava acontecendo ali pelo fundo. Tanto o Tadson quanto o Quito invertem a história do round. A abertura em 2x3. E o tempo da C4 ficando escasso. Não tem que ter fuse nos jogadores. O Tadson encaixa a bala pra cima de todo mundo. Aqui é a match point. Maior número garantido no round. Aí tá difícil. E aí, chat. É GG ou é OT, né? Já vamos ver o que a gente consegue cavar por aqui. Boa eliminação do Evite. Tá assim. Tinha o Smoke em mãos. O Faven traz a eliminação pra cima do PRM. E o Krimo vindo aqui pelo buraco. Vai perseguir os jogadores. Apenas Evite o Jota. Jota contra todos. Pra tentar chamar o round. Chamar o jogo de volta. Já explotado pelo player que tava ali pelo bomb. Tomando alguns tiros de aviso. Não tem muito o que fazer o Jota nesse momento. A verdade. A verdade brasileirinha é que aqui já foi. Infelizmente. Infelizmente. Aqui já foi. 16x1. A Big vence. A 2x2. Leva a MD3. Ah, é aquele AD rapidinho. A gente volta daqui a pouco pra falar um pouco sobre o abalo que foi esse mapa.